Certamente você vai se recordar de um caso que deixou todos nós muito indignados e que agora a justiça decidiu expulsar de casa a idosa acusada de ataques racistas contra um vizinho de condomínio. A Simônica Eros traz todos os detalhes. O que tem de novidade nesse caso? Conta pra gente, Simônica, boa noite, seja bem-vinda. Oi César, boa noite, obrigada, boa noite a todos. A Elisabeth Morrone, essa moradora a quem você se referiu, e o filho dela vão ter que sair do apartamento onde moram até o final do mês. O caso aconteceu em outubro de 2022, César, aqui neste prédio que eu tenho aqui atrás, um prédio residencial que fica na Barra Funda, na região central de São Paulo. O que aconteceu na época? O humorista Ed Júnior foi xingado de macaco, além de outros xingamentos, pela idosa. O filho dela chegou a bater na porta do humorista com uma faca. O pedido de expulsão da moradora aqui do prédio partiu do condomínio e foi aceito pela justiça. Na época, a Elisabeth Morrone disse que não se lembrava do episódio e também disse que estava sob efeito de remédios. A defesa dela também disse que o desentendimento começou por causa do som alto na casa do humorista Ed Júnior. A Elisabeth, só para a gente deixar claro, ela pode manter o apartamento, ser dona do apartamento, ela só não pode morar nele. Ou seja, pela decisão da justiça, ela tem, por exemplo, o direito de decidir alugar esse imóvel ou até mesmo vender se ela quiser. A defesa dela disse que vai recorrer da decisão. E só lembrando, César, que na polícia ela já foi indiciada por injúria racial e por difamação. Volto com você. Olha, Simone, a gente não pode aceitar hipótese nenhuma racismo. Agora, independentemente desse caso, eu sou favorável, você que me acompanha sabe disso. Há sempre penas rigorosas para a gente parar com todo e qualquer tipo de criminalidade no nosso país. Eu acho que só assim que a gente vai corrigir. A gente está tentando na conversa, na educação, mas pelo visto não está dando certo. Tem que ser com atitudes rigorosas e por isso nós precisamos sempre mudar a legislação criminal no nosso país. Obrigado, viu, Simone? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.